Hoje, feriado, Corpus Christi, né? A Igreja Católica celebra o Corpo de Cristo, a Eucaristia e a Divinópolis, como toda a região, várias celebrações, só que de uma forma diferente, né? Remota. Vamos ver como é que foi a celebração em Divinópolis. Igreja vazia, mas missa cheia de fé. Com os templos fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, a tradicional celebração de Corpus Christi foi transmitida pela internet nas redes sociais da Diocese de Divinópolis. O que essa festa quer é aquilo que lembrava Santo Tomás na sequência que ele compôs para esta missa, recordar o dia da instituição da Eucaristia. O dia da instituição é a quinta-feira santa, é aquela celebração da ceia do Senhor. Corpus Christi quer recordar aquele dia, quer nos convidar a venerar, a receber de novo a Eucaristia e a nos colocar na escola da Eucaristia. Mesmo sem a tradição da procissão dos tapetes enfeitados, o significado da data deve se manter vivo no coração dos fiéis. O mais importante aqui é cada um oferecer agora o chão do seu coração, o chão da sua vida, para que Jesus faça história conosco. Quando nós o levamos pelas ruas, é como quem quisesse fazer compreender que Jesus faz história com a nossa gente no meio das nossas casas, das nossas cidades. Ele está conosco, ele faz história conosco. Ao fim da celebração, o Santíssimo Sacramento foi exposto ao público. Como os fiéis não podem entrar na igreja, eles fizeram aqui do lado de fora uma extensão do templo religioso. Em tempos difíceis, alimentar-se da fé pode ser o sustento da alma. Esse é um momento muito importante para nós, que é a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Hoje é o dia dele, então representa para mim muito, é muito importante. Este tempo agora é o tempo da tempestade da pandemia. E este tempo vai passar como passaram as outras tempestades e ventanias. Com fé, acreditamos que o Senhor Jesus vai nos levar a tempos bons e melhores. E cada um precisa fazer bem a sua parte. É isso aí, destituto, independente da sua religião, né, mantenha a fé em Deus, que a gente vai passar por tudo isso.